o itavalalão já tá bem pertinho já chega aqui a chuva o tempo tá fechado só tá chovendo nesse trecho ali, perto da BR, mas pra cá, no sentido dos barreiros não tá chovendo não como é que tá o tempo é uma diferença é um ratão ligeiro acolá com medo da chuva se continuar chovendo do jeito que tá, eu acredito que desse água no rio aí o castanhão tá chovendo muito pro lado de Porteiras também tá só gente gente mas tá tá A espécie de manga de espada de ouro. Isso aqui é a manga princesa. A espécie de manga de espada de espada de espada de espada de espada. A espada de 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 Como vocês podem ver, tá bem perto Não sei se dá pra escutar no vídeo Mas tá um barulho muito alto Da chuva Ele já tá perto Ele já tá pingando Ele já tá pingando Chegou Demorou, mas chegou Olha o barulho ainda A escolha Olha o barulho ainda É chuva Obrigado, meu Deus Tá começando a englofar agora Me esconder aqui pra Molhar o celular Tá começando a englofar Tá começando a englofar Essa gente já tá com carrega Para o dia Tá começando a englofar E aí E aí E aí E aí Chuvinha fina, né Mas eu acredito que mais tarde Venha mais Essa semana Essa semana tava assim também Depois Melhorou mais Ele tá aqui no sítio Mocã de Porteiras No Ceará Ali embaixo É onde passa a água Do rio, né De Porteiras Vai sempre Do rio Salgado E vai pro Castanhão Até agora Não desceu água nele Mas eu acredito que Essa semana desce Em breve Se Deus permitir A gente vai lá Fazer um vídeo Bem bom Mostrando a beleza Começou a engrossar Agora eu vou correr Começou a engrossar Começou a engrossar Ela está correndo na albiteira Está melhorando aos poucos Vou finalizar o vídeo por aqui Era só um revisto a mais para o canal, Vira Sertão Brasil E se você gostou, deixe aquele like Valeu pessoal